Shalom, meus amados! Eu sou o pastor Maurício Bucão Souza, para quem não me conhece, e vim aqui novamente para meditarmos um pouquinho na Palavra de Deus e nos nossos cursos. Eu estava meditando no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 9, onde Jesus vai falar assim, felizes os pacificadores. E eu queria parar por aí para a gente meditar um pouco. Bom, estou aqui nessa paisagem linda da praia de Guaibim, na Bahia, onde eu tenho meu ministério. Olha que lindo, quanta vegetação. Do outro lado lá está o mar, que outra vez eu vou fazer um vídeo lá também para vocês. Mas vejam que paz, vejam que natureza bonita. Mas será que é isso que Jesus quis falar quando ele disse, felizes os pacificadores, a essa paz da natureza, essa paz que a gente sente nos dias de sol, quando tudo está bonito. Vejam bem, numa outra passagem, Jesus vai dizer assim, eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a espada, para trazer confusão entre os pais e os filhos, trazer dissensão entre marido e mulher. Como pode isso? O mesmo Deus que disse que veio para trazer a espada e não a paz, dizer, felizes os pacificadores. Ô meu amado, muita gente pensa que a paz, ela só aparece com a gente quando a gente não quer confusão com ninguém. Não, isso não é paz, isso é omissão. Quando Jesus está dizendo felizes os pacificadores, ele está dizendo algo. Deus veio em forma de nosso Senhor Jesus Cristo para trazer a reconciliação entre o homem e o pai. Ele é o ministro da reconciliação. E assim é conosco. Em outras palavras, quando Jesus está dizendo, Felizes os pacificadores. Ele está falando, felizes os reconciliadores. Felizes aqueles que vão buscar a paz. Aqueles que procuram, ao custo da palavra de Deus, trazer a paz entre o homem e o outro homem, entre você e o outro homem, entre o homem e Deus. Sabe, tem uma passagem, o de Jesus Cristo. Ele vai atravessar para a ilha dos Gardarenhos. Vocês conhecem essa passagem, que ele vai expulsar uma legião de demônios de um homem que está lá aprisionado. Mas no meio do caminho, eis que se levanta uma grande tempestade. E no meio da tempestade, Jesus dormia. E os outros discípulos diziam, Não te importa, Senhor, que a gente morra? Quem estava em paz ali? A tribulação estava completa. No mundo de hoje, qualquer um diria, Não, não tem paz. Tem só tribulação. Tem só vírus atingindo a terra. Tem só doenças. Tem só falta de dinheiro. Não tem paz. Como você consegue dormir, Jesus? Porque Jesus dizia, Eu sou a paz. A paz é o meu Pai que traz em mim. E Jesus disse para a gente, Eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não vou lhe ter dado como o mundo dá. A paz, meus amigos, ela está dentro de nós. Não importa os problemas que passemos, porque todos passarão problemas, mas a paz é Jesus Cristo. A paz é como a gente lidar com os problemas. A paz não é você enfrentar uma situação. Se você não enfrenta para trazer a paz, isso é omissão. Por isso que Jesus vai dizer, Eu vim para trazer a espada. Por quê? Porque você vai fazer a paz. Você vai trazer a paz de Jesus para a sua família, para o seu casamento, mas você não vai negar o nome dele. Então, muitos não aceitarão essa paz. Mas você é o ministro da reconciliação. Mas você não nega o nome de Jesus. Mas você descansa nessa paz. E você faz de tudo, de tudo para manter essa paz. Menos negar o nome de Deus. Então, felizes os pacificadores. Felizes aqueles que trazem a paz de Jesus Cristo, que vivem a paz de Jesus Cristo, sabendo que o mundo não aceitará essa paz, mas você estará em paz, porque você está vivendo a palavra de Deus. É muito forte isso. Eu convido vocês para fazer parte dos nossos cursos, para meditar também nessa lição do Sermão do Monte. e fazer outros cursos nossos. E grandes revelações vêm do céu sobre as suas vidas. Amém? Eu quero orar por você. Pai Santo, Pai querido, coloca a mão no seu coração nesse momento. Tenha comunhão com Deus. Receba essa paz de Deus nesse instante. Pai, eu oro, Pai, para que sua paz abunde no coração, desse coração aflito, Pai, nesse momento, desse homem, dessa mulher, Pai, que não tem sentido a sua paz. Que venha a tua graça, Pai, e abranja cada um nesse momento para trazer o entendimento dessa paz, Pai, a única paz. Para que o Senhor, Pai, transforme essa pessoa que está em paz agora num pacificador, num reconciliador da tua palavra. Deus abençoe grandemente cada um de vocês e até a próxima lição. Um beijo no coração. Shalom!